Olá meus amores e minhas amoras, vim trazer lançamento pra vocês de esmalte que é essa coleção topíssima da Dailo, gente, que é babada e glitteria, olha, são três esmaltes de glitter, essa aqui é a coleção inteira, eles lançaram três glitters diferentes, um dourado, um rosinha e um branquinho que, pra falar a verdade pra vocês, eu estou apaixonada. Vou mostrar pra vocês essa embalagem linda que eles formularam, olha essa tampinha, até a tampinha de glitter, gente, olha que coisa mais linda, o glitter, ele é composto de glitter mais finos, glitter mais grossos, tá vendo? Achei super diferente, tá incrível demais essa coleção. A coleção, vou começar falando desse dourado que já tá aqui, o nome dele é Eu Que Lute, é um dourado lindo, gente, deve ficar maravilhoso em cima dos esmaltes, cara, tô chocada, você pode usar ele tanto sozinho quanto por cima de outros esmaltes. O segundo dessa coleção é esse rosinha top, que é a Manta On, olha que linda essa cor, gente, esses glitters, que coisa mais maravilhosa. E o meu favorito, que é esse branquinho aqui, que eu tenho certeza que vai combinar com vários esmaltes, gente, que é o babada e glitteria, tô na seca, mas passo bem. Olha esses glitters de pertinho. Não tem como não se apaixonar, né, gente? Vê se vocês têm condições para a Dairo, gente. Comprei por R$12,00 cada um aqui na minha cidade, não é um esmalte barato, mas é um glitter tão incrível que é impossível a gente ficar sem, tô assim encantada. Vou mostrar pra vocês como que ele fica na unha. Olha, gente, passei uma camadinha aqui na minha unha pra vocês verem como que fica maravilhoso. Tô eu aqui pensando nesse esmalte por baixo de um rosinha, gente. Por baixo de qualquer cor deve ficar lindo. Olha como que fica super furta cor. Gente, não tem estrutura pra isso não, cara? Não tem estrutura. O pincel dele, olha, é o pincel tradicional da Dairo. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? É o pincelzinho tradicional. Mas, gente, olha como que fica até no pincelzinho como que fica com bastante glitter. Super incrível. Nunca tinha visto um glitter dessa forma ainda. Já tinha visto ele mais grossinho ou mais fininho. Agora sim, com os dois juntos. E super furta cor, ainda não tinha visto. Vamos para o próximo. O que eu vou passar com vocês agora é esse daqui douradinho, que é eu que lute, que eu achei lindo e acho que deve ficar maravilhoso por cima de francesinha. O que vocês acham? Ai, gente, olha, quem já testou esses esmaltes, comenta aqui pra falar comigo o que vocês acharam. Esse daqui, olha, o glitter douradinho dele parece ser mais grossinho do que os outros. Olha, tá vendo? Esse daqui é o branquinho e esse aqui é o douradinho, olha. O dourado deles é mais grossinho, por isso que eu acho que deve ficar lindo com francesinha. Ai, gente, tem uma estrutura, não. Eu que lute, né? Ó, eu que lute. Vamos para o rosinha, que eu também estou super curiosa para testar ele com vocês, gente. Eu já amo um glitter e a Dalles me lança uma coleção inteira de glitter. Ai, meu coração não aguenta. Qualquer coisa, gente, se vocês não conseguirem pegar essas bolinhas grossas que não saem no pincel, pode pegar com palitinho e ir colando. É uma dica top também que às vezes eu faço quando eu não consigo e dá certo. Olha, gente, esse daqui é o rosinha. Tá vendo? O rosinha e o dourado, eles são mais grossinhos. O mais fininho dele é mais grossinho, o glitter, tá vendo? E o branquinho, ele já é mais fininho. Vocês têm estrutura? Eu não tenho, não. O que vocês acharam dessa coleção, gente? Eu não tinha como ficar por fora dessa, não mostrar essa coleção incrível para vocês. Olha, o branquinho, o dourado e o rosinha. Tô apaixonada. Chegou aqui na minha cidade, eu já fiquei assim, preciso mostrar para as meninas. Se vocês gostam, gente, de resenha de esmalte top e lindo, é só colocar aqui nos comentários que eu começo a trazer mais para vocês. De vez em quando, quando eu gosto muito de uma coleção, eu trago, gente, resenha de esmalte para vocês. Tá top, né? Me sigam no meu Instagram, que é myunderlinepeçanha, lá eu tô sempre postando todas as novidades para vocês. Olha, esse daqui, gente, não tem jeito, é o meu queridinho, olha, que lindo. Agora me fala aqui nos comentários qual que vocês mais gostaram. Tchau. Tchau.